Olha, externar indignação é uma maneira respeitosa de exercer cidadania e mostrar que você não é bobo. Agora, discurso de ódio acabou, você perde a razão, já está em outro lado, é uma situação totalmente diferente. Vocês me conhecem, aqui nós qualificamos a cidadania, não vou legitimar qualquer ato de ódio, não vou. E é por isso que a gente vai conversar sobre essa tamanha indignação que é essa nota do Ministério da Previdência e essa situação do novo calendário que estão colocando aí para todos os trabalhadores brasileiros, mais de 20 milhões de trabalhadores brasileiros, já deveriam, a maioria deles, estarem com uma graninha no bolso, tranquilaço e até agora nada. E a gente vai falar sobre isso. Eu queria colocar essa frase aqui para vocês, para a gente conversar rapidinho. Olha, só quero lê-la. Causa mortes, traumatismo crâniano, fruto de mergulhos profundos em pessoas rasas. Zak Magiese. Traumatismo crâniano, mergulho profundo em pessoas rasas. Você vai ver que essa nota é um oceano com dois dedos de profundidade. Argumentos rasos, argumentos pífios e inclusive mentirosos, com todo respeito. Olha, senhor ministro, o canal está à sua disposição a qualquer interlocutor que queira esclarecer, esclarecer, e nem precisa vir aqui, mas que esclareça e fale a verdade, respeitando o cidadão brasileiro, o trabalhador brasileiro. Olha, engrenagem, motriz principal de toda essa sociedade. Então, vamos lá entender esse novo calendário. E aí vocês vão ficar de cabelo em pé. Lembrando, olha, indignação é um ato de cidadania. E eu vou me indignar aqui. E vou, e vou, olha só. Nós vamos enfrentar as objeções, os argumentos aqui. Vamos lá, olha só. Isso aqui saiu no sábado. É muito estranho, né? Todo, é engraçado que com relação ao abono salarial, muitas coisas eles estão publicando no sábado. Vocês já perceberam isso? Não é a primeira vez que acontece, mas vamos lá, olha só. Vamos lá. O abono salarial PIS-PASEP é um direito de quem trabalhou pelo menos 30 dias de carteira assinada no ano de 2020. Cadê 19? Cadê 19? Foi no dia 19 que vocês publicaram isso. Não lembraram? Lembraram de 2019? Não lembraram? É sério mesmo? Entendi. Então, 19 só na data, né? Segue comigo, cidadão. Segue comigo, meu povo. Olha, vamos lá. Normalmente, o pagamento é feito ao longo do ano. É verdade. A partir de julho. E vai até julho do outro ano. É de acordo com a data de aniversário de cada trabalhador. Cadê o PASEP aqui? Cadê o servidor público? Final de NIS? Esqueceu? Ô, PASEP. Cadê você, PASEP? Vamos lá. Este ano, o governo federal antecipa... Você não está antecipando nada, não, mentiroso? Não está antecipando nada, não? Ou você não sabe o que é? É, realmente, eu acho que o Ministério do Trabalho não sabe o que é abono salarial, não. Porque até o último abono salarial, quem pagava era o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E pagavam. E aí, de uma hora pra outra, vocês pegaram isso pra vocês e fizeram essa burrada, né? Mas vamos lá. Governo federal, vocês não estão antecipando nada, não. Porque 2020 era pra ser pago ano passado. Até a polícia. 2020 era pra pagar ano passado. E vem cá. E cadê o 19? Ô, ô. 19. 2019. Tem gente que não recebeu, não. E concentra o pagamento do abono salarial referente ao ano 2020. Cadê 19? Cadê? O povo não é bobo, não. Vai dar calote? Vocês acham mesmo, gente, que o governo federal vai dar calote ano 2019? Ano base 19? Igual fizeram com ano base 2015? Coloca nos comentários aí. E aí fala que está pagando fevereiro e março. Não faz mais daquela obrigação. Porque não era pra você pagar. Realmente, não era pra você pagar fevereiro e março. Era pra você pagar em 2020 e 2021. Realmente. Agora, antecipado, está de brincadeira, governo federal. Não mete essa, pelo amor de Deus. Olha só. Cidadão não é mais bobo, não, meu amigo. Tem mais ninguém bobo aqui, não. Está todo mundo, ó, qualificado. E com informações qualificadas, fundamentadas e correndo atrás do seu direito. Ninguém mais tem vergonha aqui não de pedir licença pra sentar, não. Senta na mesa e vai discutir, sim. No mesmo tom. E até, olha, vou te falar. Os inscritos aqui no canal têm mais conteúdo e mais informação do abono salarial do que essa nota aqui. Muito mais. E eu acho que até muito mais do que o atual, ou não sei nem mais, né? Se ainda é o ministro do trabalho. Porque o que fez aqui foi devastador. Tsunami de indignidade. Verdade é essa. Devido à inconsistência de informações da RAIS. Olha só, gente. 19, ano base 19, ano base 20, já estavam processadas. As informações da RAIS 19 e 20 já estavam processadas. Não tem isso, gente. Estavam processadas porque pagaram um pedaço de 19. E 20 foi processada ano passado. Mentira isso. Mentira. Aí fala, foi necessário realizar reprocessamento mais apurado. Isso já estava pronto. Vocês não pagaram ano passado, nem ano retrasado, porque não quiseram segurar o dinheiro. E usaram o dinheiro do abono salarial pra fazer, pra pagar benefícios sociais que não era pra pagar. Vocês tinham que tirar dinheiro de outro lugar. E não da boca de outro trabalhador. Ah, não, trabalhador. Vou tirar da tua boca aqui rapidinho e vou dar pro outro aqui. Que isso? Não faz sentido. Fizeram. Aí agora, ao invés de pelo menos ter a dignidade de resolver a cagada que fizeram, não. Borra mais. Arrebenta mais, sabe? Aí, oh, não, gente. Olha só, a nota era pra ser o seguinte. Olha, trabalhadores, eu sei que vocês têm direito. Nós erramos. De ano base 19 e 20, vocês já deveriam ter recebido. Mas não estamos envidando esforços pra resolver essa situação. Vamos pagar vocês em fevereiro e março, usando ano base 19 e 20 que a gente tá devendo. Cadê o 20? O 19 aqui, hein? Tem bobo aqui, não. Cadê o 19 aqui? E aí, se fosse desse jeito, nessa narrativa, o trabalhador entenderia. Aí mete essa. Aí vamos lá, pra finalizar, gente. Sai daí, não. No momento, 1 milhão e 900 mil cadastros de trabalhadores estão sendo revistos. E o reprocessamento será finalizado? Olha só, não quero saber. Será finalizado dia 15 de março. O trabalhador não quer saber que dia que vai ser finalizado. Que dia que vocês vão parar de fazer cagada e vão ter a dignidade de pagar o que deve ao trabalhador. Olha, no dia tal, pronto, encerramos isso daqui, vamos pagar e ponto final. Para de ficar dando volta, correndo atrás do próprio rabo, governo federal. Sabe aquela coisa do cachorro? Ficar correndo atrás do próprio rabo e a gente fica rindo? Ah, a gente fica rindo. Mas tá sujando nossa sala todinha. Entendeu? É mais ou menos isso. É o que tá acontecendo aqui. E aí? Olha, o montante, gente, de 1 milhão e 900 milhões de trabalhadores, representa só 3,5, gente. Isso é muito pouco. Calma. Nós somos muito competentes. Isso significa 3,5% de todos os trabalhadores. Porque nós pagamos, sim, 22 milhões e 700 milhões de trabalhadores. 700 mil trabalhadores. 1 milhão e 900 mil, né, gente? Eu falei 1 milhão e 900 mil. É quase 2 milhões de trabalhadores. Gente, 2 milhões de trabalhadores não é nada. Os trabalhadores não precisam disso. Você fica tranquilo. Não vai morrer, não. Eu só tô devendo 2 anos a vocês. Não vai morrer. E outra coisa. 2 anos não rende juros e correção monetária, não, tá? Eu vou te pagar zerado. Não rende, não. Eu sou Estado brasileiro. Eu mereço respeito. Você não me respeita, cidadão? Pelo amor de Deus, ninguém engole mais essa narrativa, não. Cidadão tá com a faca no dente. Tá ligado. E tá indignado. Tá indignado. Isso aqui é ridículo. Ridículo. E outra coisa. Tá, será finalizado em 15 de março. Aí vocês falam o quê? Que estarão disponíveis a partir do dia 16. Ok. Cadê dia 19? E outra coisa. Tira vírgula aqui. Dá o quê? Dá 19. Até os números estão lembrando a vocês que vocês devem ano base 19. Não entenderam ainda? E olha só. Vamos começar a pagar dia 16? Bota o 6 de cabeça pra baixo. Dá 19. Realmente, o que vocês estão falando? Calote? Calote? Botou o 9 de cabeça pra baixo? E aí, cidadão, o que você acha? Vai ter calote do ano base 2019 agora? Os caras estão jogando, estão colocando. Não, quer dizer, estão deixando claro aí. Pelo menos dá pra entender que de 19 não falaram. 19, olha só. 19 tá aqui, 19 tá aqui. E aí, ó, 19 virado. Então, vamos lá pra gente terminar. E olha como vai terminar. Olha. Então, 22 milhões e 700 mil trabalhadores são elegíveis. 30 milhões inelegíveis. E aí, isso aqui tem muita coisa pra fazer e a gente tem falado sobre isso daí. E aí, 1 milhão e 900. Olha o 19. Olha aqui, com necessidade de processamento adicional. Como assim? 19 e 20 já tinham sido processados. Essa é a primeira vez que o E-Social... Sim, é verdade. O E-Social é a primeira vez utilizado. Mas olha só. A primeira vez que vocês utilizaram, pegaram o que já estava processado pra reprocessar. Já estava processado. O E-Social era pra vocês usarem no base 21. E ainda tem gente que defende isso. Gente, olha só. Isso aqui é cidadania. É indignação como cidadão brasileiro. O Estado brasileiro tem que te respeitar. Trabalhador. Máquina motriz. Olha. Ferra... É engrenagem principal de toda a estrutura econômica de nossa sociedade. Gente, deixa seus comentários aí. Vão lá no Instagram. Não tem Instagram. Vão lá no Instagram do ministro Onyx Lorezone. E cobra a ele providências. E respeito. Vão lá no Instagram. Vão lá no Instagram.